Quanto custa uma cesta básica no país mais caro do mundo? E eu não só estou na Suíça, o país mais caro do mundo, como estou em Estado, uma das cidades mais caras da Suíça, se não for a mais cara, Refúgio dos Bilionários, tamo aqui num supermercado e bora lá fazer esse vídeo. E a produção separou alguns itens de uma cesta básica, como arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, café, carne... Tô começando pelo arroz, 2kg já convertendo pra real, 43 reais. É, comer um belo arroz e feijão aqui não é brincadeira não, meu amigo. Não encontrei óleo de soja, então óleo de girassol, 31 reais. Meio quilo de sal, 5,60. Filtro de café, 15 reais. Meio quilo de café, 55 reais, o mais barato que eu encontrei. E vale lembrar que o café aqui é uma porcaria! Porque tudo tem que vir da América do Sul, todos os lugares que eu tomei café, até em restaurante, hotel chique, todos são ruins. Desculpe! Bom, olha só que sorte, o cara do açougue aqui já morou no Brasil, falava português, trouxe algumas informações pra gente. Temos picanha aqui, eles vendem a picanha sem gordura. Uma picanha sem gordura aqui, tá custando 49 francos suíços o quilo. Ou seja, 250 reais o quilo da picanha. E você achou que isso é caro? Dá uma olhada no filé mignon. O filé mignon tá custando 11 francos suíços 100 gramas, então um quilo vai estar custando 110 francos suíços, vezes seis, 660 reais. Um quilo de filé mignon, maluco. Você achando que o Brasil tá caro, né? Vamos ver quanto custa um franguinho aqui, o baratinho do brasileiro. Feito de frango, 3,50, 100 gramas. Ou seja, um quilo de frango, 35 francos suíços, vezes seis, uns 200 reais em quilo de frango. Super em conta. Bom, aproveitando que eu tô no mercado, aproveitei pra olhar o preço de mais várias outras coisas. E o mais surpreendente foi isso aqui. 21 francos suíços com desconto, tá saindo 120 reais um desse aqui pra limpar a bunda. Nossa, ia viver com a bunda suja se eu morasse aqui. Compra finalizada, já adianto que não ficou barato, mas pelo menos eu consegui economizar muito usando o meu cartão da Nomad. Ele é aceito em mais de 180 países e te faz economizar até 10% em qualquer compra internacional, já que as taxas são muito menores do que os cartões de crédito convencionais. Fora que você pode fazer o câmbio no Pix e em poucos minutos o dinheiro já tá na sua conta. Como vocês sabem, a Nomad é nossa parceira de longa data e você pode criar sua conta sem nenhuma taxa de abertura. Sim, é totalmente grátis. Basta você baixar o aplicativo da Nomad, abrir sua conta agora e usando o cupom BARONE, você ainda pode ganhar até 20 dólares de cashback no seu primeiro câmbio. Bom, agora bora ver quanto ficou essa brincadeira. Então fiz uma conta que isso significa que se a gente fosse fazer uma compra de 5 quilos de arroz, 5 quilos de feijão, 1 litro de óleo, 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de café e 5 quilos de frango, frango ainda, a carne mais barata, a gente gastaria 1.506 reais fazendo a conversão. Mais de um salário mínimo para fazer uma compra básica, isso sem colocar produtos de limpeza. E a gente comparou essa mesma compra aproximadamente no Brasil, custaria 175 reais. Ou seja, na Suíça custou aí quase 10 vezes mais caro. A grande diferença dessa compra realmente está nas carnes, né? Isso tem uma grande diferença. De resto não achei tão absurdo assim, tão diferente assim. Mas vale lembrar que o salário mínimo na Suíça é 20 vezes mais alto do que no Brasil. O salário mínimo na Suíça aqui é em média 25 mil reais se for fazer a conversão. Ou seja, o poder de compra com hora de trabalho do suíço em relação ao supermercado é duas vezes mais alto do que o Brasil. Ou seja, por mais que pareça muito mais caro, para o suíço ainda é metade do preço. Ou seja, por mais que pareça muito mais caro, para o suíço ainda é metade do preço.